Apoio House On, a Home Store. Olá, muito boa tarde. Vamos agora direto lá para a Praça da Alfândega, onde acontece a feira do Livro de Porto Alegre, onde está a Lívia Guilhermano. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Marcelo. Aqui no centro de Porto Alegre, o sol está escondido, mas sem sinal de chuva por enquanto. Faz calor, a temperatura neste momento é de 26 graus. Com o tempo firme, a gente consegue perceber que a movimentação está aumentando aqui na Praça da Alfândega. Muita gente passando pelos corredores, parando nos estandes e pesquisando também nos saldos. E a gente vai mostrar para vocês, ó, aqui no Santander Cultural, que é um dos locais onde tem várias atividades aqui da feira, a gente vê grupos de estudantes que também vieram participar da programação, que é muito diversa. São oficinas, palestras, sessões de autógrafos. Até às nove horas da noite, tem muita coisa acontecendo por aqui. A Feira do Livro também abre espaço para diferentes e novos escritores. Jovens que cumprem medidas sócio-educativas lançaram a quinta edição do livro, virando a página. E apenados participaram da sessão de autógrafos do segundo volume, de Vozes de um Tempo. A fila é para pedir uma dedicatória para quem, de fato, virou a página e descobriu nas palavras uma forma de libertação. É um desabafo, um alívio comigo mesma. E eu me sinto bem melhor, é como se eu estivesse desabafando, como se eu estivesse me expressando a minha emoção e o meu sentimento. Eu nunca pensei em alguma coisa minha e eu poder mostrar para outras pessoas, assim. Foi muito gratificante. Marcela e Mattielli fazem parte do grupo de 13 jovens que cumpriram ou cumprem medidas sócio-educativas na fase e estão estagiando no Tribunal Regional da Quarta Região. Eles tiveram textos e pinturas selecionados para a quinta edição do livro. O projeto Virando a Página nasceu há seis anos. Mais de 170 jovens participaram das oficinas de leitura e produção textual. A iniciativa é uma parceria entre o tribunal e a fundação. Hoje nós estamos no quinto ano do lançamento do livro escrito por meninos e por meninas que em algum momento prestaram alguma... cumpriram algum tipo de medida dentro da fundação. E o nosso esforço é que se possa ter uma reinserção social através da educação. Eles precisam de espaços, espaços de cidadania, espaços de trabalho, espaços de desenvolver habilidades, enfim. Então, a gente sempre procura divulgar o nosso trabalho para que isso possa replicar em outros órgãos e entidades. A escrita é recurso que não tem limitação de tempo ou espaço. Alguém em privação de liberdade pode utilizar a literatura para expressar desejos e sentimentos jamais aprisionados. Além dos jovens da fase, homens e mulheres apenados também elaboraram um livro. Vozes de um Tempo reúne textos e desenhos de pessoas que estão em diferentes penitenciárias do Estado. Jorge cumpri pena há dois anos em Rio Grande. Escrevendo a gente esquece de todo o complexo, de todo o sistema, de ficar tudo para trás. Simplesmente é um outro mundo, é uma outra realidade. A gente se entrega naquilo ali e coisas novas e boas surgem a cada instante, a cada momento. A obra é editada em colaboração com o Banco de Livros, que coordena o projeto Passaporte para o Futuro. A equipe recebeu mais de 200 textos. 77 foram selecionados. A oportunidade que eles coloquem no papel o sentimento, né? Que é mais ação de liberdade, apesar de estarem confinados. Então, isso faz parte do processo de reinserção deles na sociedade. E a Feira do Livro foi o cenário escolhido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a entrega do certificado de naturalização de um estrangeiro. Michael guarda com orgulho o certificado de naturalização e ele é cubano. Se casou com um brasileiro e há cinco anos decidiu viver aqui. O processo para conseguir a naturalização durou dois anos. Com alegria no rosto, ele faz planos. Eu tive que ir até Brasília para lá contar a minha história e ver que precisava da certidão para fazer meu passaporte, para conseguir viajar. Também que quero fazer um concurso público que antes não conseguia. A partir de hoje eu consigo já. E estou muito, muito, muito feliz. Para o presidente do TRF4, o momento trouxe uma lembrança especial. A naturalização do avô, vindo da Ucrânia aos 13 anos. É um momento, para mim, tem um significado, além desse, funcional, algo pessoal, familiar. Uma memória afetiva muito agradável. Eu lembro a alegria do meu avô quando retornou à casa com o documento dizendo que ele era brasileiro. Ser brasileiro, ser acolhido, sentimento que se repete com o Michael. Agora definitivamente em casa, agora tenho todos os direitos. Agora posso fazer qualquer coisa, não vou fazer nada, né? Mas se acontece qualquer coisa, não sou deportado. Bom, em instantes aí a gente volta com mais informações diretas da Fer do Livro com Alívia Guilhermano. Vamos seguir falando de direito. Quando um casal termina oficialmente o casamento, surge sempre a questão da pensão alimentícia para um dos cônjuges e para os filhos do casal. Mas quais são as diferenças entre a pensão alimentícia que é paga à mulher ou ao marido e a que é devida aos filhos? Bom, sobre esse assunto vamos falar agora com um advogado especialista em direito de família, o Fernando Malheiros Filho. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Sempre conosco aqui trazendo esclarecimentos sobre direito de família. Então, qual é a diferença essa entre a pensão que é devida para o marido ou para a mulher, para o marido, para a mulher, para a mulher, para o marido, ou e para os filhos? A diferença é de natureza técnica, diria quase que acadêmica. É que a pensão devida aos filhos é devida em razão do dever de manutenção que os pais têm com relação aos filhos, que quando eles são menores, esse dever e essa necessidade dos filhos é presumida. Afinal de contas, as crianças normalmente não trabalham e têm que primeiro atingir a idade escolar e só quando ficam adultos é que passam a trabalhar. Já a pensão devida entre o marido e a mulher, dependendo de qual vai pagar a pensão para quem, tem uma natureza vinculada ao dever de mútua assistência. Significa, só é devida, naquelas hipóteses em quem pede a pensão alimentar, não tiver renda própria e não tiver condições de atender o seu próprio sustento e tiver um vínculo de dependência muito forte com o prestador dos alimentos. A tendência, cada vez mais, isso a gente percebe através dos julgamentos, dos processos nesse sentido, é dar à pensão entre marido e mulher a mesma transitoriedade da pensão dos pais com relação aos filhos. Explico melhor. Os filhos recebem pensão alimentar até ficarem adultos. É dever de qualquer cidadão sadio e honesto prover o seu próprio sustento. Então, a partir de uma determinada idade, não há uma convenção clara a respeito disso, mas normalmente se tratando de classe média, a partir do momento que os filhos concluem o seu curso superior, a presunção que se faz é que eles estão em condições de atender o seu próprio sustento. E, a partir deste momento, há uma possibilidade dos pais se exonerarem dessa pensão. Com relação à pensão devido de marido e mulher, salvo naquelas hipóteses de pessoa que é absolutamente incapaz, que não tem condições de prover o seu sustento, há uma tendência muito forte, inclusive com julgamentos de Brasília, no sentido de que deva-se dar um prazo determinado para essa pensão. No sentido de que aquele que recebe vá procurar uma outra posição no mercado de trabalho, uma reinserção ou uma inserção no mercado de trabalho, para que ele possa atender o seu próprio sustento. É, diríamos assim, uma exigência de natureza moral e social. Até porque nós vivemos tempos onde essa desigualdade entre homem e mulher, porque a imensa maioria das pensões são devidas do marido para a esposa ou do companheiro para a companheira, são raras as hipóteses contrárias, onde nós estamos num padrão de completa igualdade. A Constituição já consagrou essa igualdade, o Código Civil já consagrou essa igualdade. De modo que nesse espírito, desse momento civilizatório do país, a pensão de alimentos entre cônjuges perde muito da sua essência, da sua natureza e da sua necessidade. Bom, existem situações no caso onde, por exemplo, mesmo o filho depois de maior idade, mesmo depois de, talvez não ter concluído a faculdade, mas, por exemplo, um incapaz, onde o pai, os pais têm que continuar sem pagando a pensão. No caso de incapacidade, especialmente a incapacidade mental, ou também qualquer tipo de doença incapacitante para desenvolver atividade profissional, pode efetivamente ensejar uma pensão. Claro que no caso da incapacidade mental, normalmente o que se exige é que esse filho seja submetido a um processo de interdição, para que o juiz possa avaliar efetivamente. Mas a pensão de alimentos, ela é devida desde que haja a necessidade. E, nesse caso, não há dúvida de que a necessidade persiste. Um filho absolutamente incapaz. Agora, é uma questão que tem que ser avaliada justamente caso a caso, porque também não podemos imaginar que alguém que queira se fazer de incapaz possa manter essa pensão alimentar. A regra é, a partir do momento que fica adulto, lá na faixa dos 24, 23, 24 anos, com a conclusão do ensino superior, é que a pensão vai sendo descontinuada. E existe uma porcentagem que é descontada? Olha, não há um dispositivo legal. A lei fala em necessidades e possibilidades, quer dizer, é o princípio da proporcionalidade. Mas há uma prática, né? Normalmente, quando a pensão é fixada em favor de esposa e filhos, em uma prole não muito numerosa, diríamos esposa e dois filhos, ela gira em torno de um terço a 30% do rendimento líquido. O problema é que, cada vez mais, nós temos trabalhadores autônomos, que não têm uma renda fixa e têm uma renda variável. Neste caso, o que o juiz faz, ou as partes, quando fazem um acordo? Eles fazem um arbitramento. Dizem, olha, é mais ou menos essa a condição social, e por essa condição social, o valor da pensão deve ser mais ou menos esta. O que não nos torna imunes a grandes injustiças, diga-se de passagem. Mas esse é o mecanismo utilizado, o mecanismo do arbitramento. O patrimônio da família é tal, o rendimento presumido é tal, o valor da pensão deve ser tanto. Fernando Malheiros, advogado especialista em direito de família, novamente conosco aqui, sempre esclarecendo a respeito deste ramo do direito. Muito obrigado de novo. E eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, boa tarde. O Rio Grande do Sul tem mais um dia de tempo instável. A chuva é irregular, com pancadas fortes em pontos localizados. É o caso de Porto Alegre, onde a máxima atinge os 27 graus. Em Novo Hamburgo, a máxima é de 28. Há risco de chuva com trovoadas. Já no litoral norte, a previsão é de pancadas em pontos isolados. Faz 24 graus em Tramandaí. Sair de casa para ir para o trabalho ou voltar do trabalho para a casa e sofrer um acidente no meio do caminho. Mesmo que o incidente aconteça fora da empresa, a legislação prevê que este tipo de ocorrência seja registrada como um acidente de trabalho. E os registros são bastante frequentes. O levantamento mais recente do Ministério da Previdência, referente a 2013, mostra que mais de 111 mil trabalhadores sofreram acidentes no deslocamento para o trabalho. O número representa 15% de todos os acidentes de trabalho. O maior número de acidentes envolve motos. Pela legislação trabalhista, mesmo sem o registro no cartão ponto e fora das dependências da empresa, a ocorrência é acidente de trabalho e deve ser comunicada ao Departamento de Recursos Humanos. O acidente tem desdobramentos para o trabalhador e para o empregador. O trabalhador precisa ter conhecimento de que quando ele sofre esse acidente de percurso, ele tem esse direito a um ano de estabilidade para se readequar ao ambiente de trabalho. como a empresa tem a obrigação. Creio que seria importante as empresas fazerem um planejamento de como acontece o transporte dos seus empregados. Se é por meio coletivo, se é por veículo próprio, se é com carro. Evidentemente, os percursos que são feitos com moto em horários de pico trazem maiores repercussões. Um estudo do DETRAN do Rio Grande do Sul mostra que entre 2012 e 2014, 24,8% dos acidentes com vítimas fatais envolviam motos. Quando o veículo é o ônibus ou o micro-ônibus, o número cai para 4,5%. O hospital universitário de Canoas reduziu leitos e demitiu 20 funcionários. E outros 80 devem ser dispensados nos próximos dias. A prefeitura disse que não tem outra saída para reduzir o déficit, que chega a 2 milhões de reais por mês. Administrado pelo Sistema de Saúde Mãe de Deus, por meio de contrato com a Prefeitura de Canoas, o hospital universitário recebe repasses do Estado e da União. Além disso, a instituição depende da arrecadação de impostos do município para cobrir gastos. As demissões e o corte de 70 dos 460 leitos destinados ao SUS são necessários, afirma a Secretaria Municipal de Saúde, para que o hospital não feche as portas. Desde o final do ano, nós vamos fazendo ajuste, final de 2014, nós vamos fazendo ajuste na nossa estrutura por uma situação de dificuldade do recebimento dos recursos do Estado, naquele momento final do ano, mas principalmente por uma questão de diminuição do incentivo aos hospitais, que isso teve um impacto na estrutura aqui do município de Canoas, não só em Canoas, em todos os hospitais do Estado também. E nós temos uma situação que ela vem ao longo do ano, que é a queda da arrecadação por parte do município. Com uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, Canoas tem outros dois hospitais que atendem os usuários do SUS. Você sabe como agir se alguém no mesmo ambiente sofrer uma parada cardíaca? No Dia Nacional de Prevenção das Arquitmias e da Morte Súbita, a campanha Coração da Batida Certa tem como objetivo alertar a população sobre a forma, sobre as formas de preservar este órgão vital. A aeroporto é um dos locais mais propícios para se ter uma parada cardíaca. O homem cai e a reação das pessoas ao redor varia. Uns observam, outros verificam os batimentos cardíacos, mas nada disso é o certo. O ideal é fazer a massagem cardíaca. O vídeo da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas orienta a população sobre como agir para evitar os danos causados por uma arritmia. Nem sempre o paciente apresenta sintomas, mas em algumas vezes é possível desconfiar. Sinais claros de disparo no coração, sente o coração disparar, o coração bate anormalmente em uma atividade física, ou em repouso ele dispara, ou em alguma situação o coração está muito lento, ele vem fraco, ele vem com dificuldade para realizar suas atividades físicas, algum grau de tontura, fraqueza, e pode culminar geralmente com desmaio. A chamada síncope é um evento que a gente tem que ficar bastante atento para poder descartar se isso é algo benigno ou tem um risco maior. No hospital da PUC hoje também foi dia de orientação. Médicos verificaram a pressão e os batimentos cardíacos e distribuíram panfletos com informações sobre as arritmias. Seu Ari ainda participou de uma simulação que mostra a necessidade de agir rápido. Quanto mais cedo a ajuda chegar, maiores as chances de sobreviver. Pode chamar a Samu também, por favor, esse senhor, eu acho que está em parada cardíaca. Por favor, chama a Samu. A cada minuto a gente pede 10% da possibilidade dele sair vivo desse evento. Um dia até pode acontecer, né? Ninguém está livre. A semana em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, é dedicada à prevenção do diabetes. Na prefeitura da cidade foi montada uma estrutura para a realização de testes de glicose e também atividades de conscientização. Veja na reportagem da TV Fevale. Atualmente, cerca de 700 pessoas com a doença estão cadastradas na rede municipal de saúde da cidade. Os medicamentos para controle são fornecidos de forma gratuita e os pacientes recebem acompanhamento constante. Mas muitas pessoas ainda não sabem como a doença se desenvolve, nem qual tratamento específico para cada tipo de diabetes. A Secretaria de Saúde de São Leopoldo, então, lançou a campanha de prevenção ao diabetes para estimular as pessoas na busca por informação e tratamento. Nós temos dois grandes objetivos, que é sensibilizar para a prevenção do diabetes com orientações nutricionais, com atividade física, com controle de glicemia, que é a glicose do sangue, controle da pressão arterial e também o tratamento adequado, que é o uso regular de insulina, na dose correta e com a medicação correta também. Denise é mãe da pequena Crisia de 7 anos. Aos três, ela teve os primeiros sintomas. A menina já tinha contato e cuidados com a doença por conta de um amiguinho que era diabético. A mãe nunca imaginou que a própria filha pudesse desenvolver a doença e só percebeu após pedir que a mãe do menino realizasse o teste glicêmico na Crisia. Crisia estava ótima, estava brincando com um amiguinho dela, estava super bem. Aí a mãe dele tomou, fez o valorzinho e estava em 568. Só que eu era leiga, não sabia o que queria dizer esse valor. Liguei para a pediatra e disse, olha, está acontecendo isso, isso e aquilo. O que a gente faz? E aí a pediatra disse, olha, eu estou mandando urgente já a ambulância para vocês. A semana do diabetes em São Leopoldo segue até o final da semana. Mas você que está aí em casa também pode procurar uma unidade de saúde na sua cidade e realizar o teste. É simples e rápido. E se conhece alguém que convive com a doença, a informação ainda é o melhor caminho. A palavra diabetes assusta muito a gente. E realmente a gente tenta dar um apoio, mostrar que não é esse bicho de sete cabeças. A gente só tem que controlar. Quinta-feira de pancadas de chuva com trovoadas na Serra Gaúcha. Os termômetros de Caxias do Sul marcam 26 graus. O dia vai ser de instabilidade na região norte. A tarde vai ser quente em Passo Fundo. Faz 29 graus. Já em Ijuí, no noroeste, a máxima atinge os 31 à tarde. Chove forte em pontos isolados na região. O dia vai ser de instabilidade na região norte. Veja daqui a pouco, ação incentiva a arte como aprendizado em Caxias do Sul. E em instantes, duas cidades do norte do estado são destaque no índice de oportunidades da educação nacional. A região oeste vai ter uma tarde quente. Em Uruguaiana, os termômetros ficam na marca dos 30 graus. Há risco de temporal. Assim como em São Borja, a máxima atinge os 32. Em Alegrete, também há previsão de chuva forte nesta quinta. A máxima chega aos 30 graus. Duas cidades da região norte do estado ficaram entre as melhores colocadas no IOB. Que é o índice de oportunidade de educação brasileira. A reportagem da TV UPF, parceira da TVE na região, nos mostra que cidades são essas e como o ensino é nesses municípios. Centenário fica a 370 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A cidade tem uma população de 3.070 habitantes e 90% da economia vem da agricultura. O município ficou em quarto lugar no ranking nacional do índice de oportunidade da educação brasileira. E em primeiro lugar no Rio Grande do Sul. Aqui tem apenas quatro escolas, duas municipais e duas estaduais, que contam com 46 professores para atender os 470 alunos, desde as séries iniciais até o ensino médio. Essa escola estadual, por exemplo, fica no interior da cidade e tem só oito estudantes e uma professora. Todos eles, de diferentes séries, ficam na mesma sala. E para enfrentar os desafios com a infraestrutura, os pais dos estudantes é que fazem a manutenção da escola. É um pouco difícil, mas a gente vai fazendo tudo na medida do possível. Enquanto os alunos trabalham, a gente vai dando atividade para uma série e depois para outra deles, um ajudando o outro se for preciso. Gostar de ensinar é o que também estimula a Margarete. Ela tem mais de 30 anos de carreira como professora e é diretora dessa escola de educação infantil. Acho que é o amor que todos os professores, os profissionais têm por todas as crianças, assim, é o seu trabalho. É todo dia, assim, vir com amor, emoção, assim, vir fazer o seu trabalho. Em Centenário, não existe fila de espera para a educação infantil e todos os alunos têm transporte escolar. Esse é um resultado de muito trabalho, comprometimento, responsabilidade, paixão pela educação e com muita emoção. É claro que nós trabalhamos todos os dias sem deixarmos para amanhã. O IOEB, Índice de Oportunidade de Educação Brasileira, avaliou indicadores como a qualidade dos professores, tempo de jornada das crianças na escola e experiência dos diretores. Viadutos também fica no Norte Gaúcho, a 400 quilômetros de Porto Alegre. Ficou em quarto lugar no Rio Grande do Sul e vigésimo sétimo no país. O município tem uma população de 5.633 pessoas. O polo econômico vem da indústria da erva mate. Na educação, também são quatro escolas, duas municipais e duas estaduais. 75 professores para atender mais de 770 alunos. Aqui em Viadutos, o aluno que estiver indo mal em sala de aula, no turno inverso, tem reforço escolar. Também são oferecidas aulas diferenciadas, como natação e música. Nossa escola tem uma presença muito ativa das crianças. Eles quase não faltam aula também. Talvez esse seja um dos diferenciais com que faz com que os alunos atinjam esse resultado no final do ano. Acreditamos que são alunos comprometidos com a educação, levam a sério os estudos, né? Família muito presente, muito parceira da escola e, com certeza, a qualificação dos nossos professores. Professores qualificados, sempre preocupados com o nosso aprendizado. O professor de educação física também traz esportes, procura sempre trazer esportes novos. Mas o município também enfrenta dificuldades no repasse de verbas para as duas escolas estaduais. Sem manutenção, a infraestrutura compromete o desempenho escolar. Seja em viadutos ou em centenário, o segredo para a educação de qualidade está no comprometimento de todos. Então é um trabalho sério, realizado por todos os profissionais. Inclusive, esses profissionais são graduados, são preparados para estar em sala de aula e realmente trabalhar, fazer um trabalho adequado. Estimular a criatividade desde cedo. Esta é a proposta de uma ação que reuniu diversas crianças para permitir que elas criassem arte livremente. E quem nos traz o resultado disso tudo é a reportagem da TV Caxias. Em uma época em que as tecnologias ocupam tanto o nosso tempo, desde a infância, é bastante incomum ver crianças dessa forma, espalhadas pelo chão, criando, colorindo. Mas este era realmente o objetivo desta atividade, incentivar a criatividade nos pequenos. A inspiração para os desenhos veio através de uma atividade em que a artista narrou uma história sem personagens, para que as próprias crianças dessem continuidade ao que ela dizia. E teve de tudo um pouco. Eu estou desenhando um dragão com três cavaleiros sentindo em frente a ele. Nos primeiros passos em meio à arte, os pequenos percorreram os quadros pintados pela artista Rita Mar, que explicava como se dá o processo criativo e as técnicas de pintura utilizadas por ela. E claro que os olhares atentos captaram tudo para depois poder colocar em prática. O que você desenhou? Mostra para a gente. Eu desenhei uma alienígena com arco-íris sem cor, mas eu vou fazer um diamante aqui. A mãe de Emanuel conta que sempre incentiva o filho a ser original e por isso o inscreveu para participar da atividade. Eu procuro sempre buscar desenvolver nele qualquer atividade artística. Acho que é bem importante para desenvolver as outras habilidades, tanto na escola como na nossa vida social. A artista fez questão de frisar que as crianças não podem permitir que os pais desenhem para elas, mas que precisam sempre buscar a própria criatividade. Sempre aprendi que quando a gente começa a trabalhar uma criança, ele vai desenvolver mais a criatividade dele se a gente permitir essa criação. Então o meu objetivo hoje é reunir essas crianças e colocar para eles como se faz um trabalho. Eles podem, eles sabem criar e que eles pintam maravilhosamente bem. Pintam, criam e que aquilo que eles criam é o que vale a pena. Já está aqui no estúdio conosco para falar de mais esporte, canal aberto, Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores do canal aberto. E hoje começamos falando de vôlei. Ijuí, na região noroeste, recebeu nesta quarta-feira um festival de mini-vôlei, que reuniu cerca de duas mil crianças. E elas tiveram ainda a oportunidade de conhecer a ex-jogadora Fofão, um dos principais nomes do esporte no país. Acompanhe a reportagem da TV Ijuí. Um projeto social que existe há seis anos e já envolveu mais de 11 mil crianças e adolescentes. Hoje participam do programa 2.200 crianças entre 6 e 15 anos. Os sonhos de crianças que antes gostariam de ser jogadores, os jogadores de futebol. Hoje visualizam no vôlei uma oportunidade de criar amizades, de se integrar. E quem sabe alguns, aliás, já estão... São 20 atletas aqui do Ijuí para o vôlei que já estão em outros estados jogando. Autógrafos, selfies, dicas. A ex-jogadora Fofão compartilhou com as crianças um pouco da sua história. Fofão é campeão olímpica em Pequim de 2008 e uma das melhores levantadoras da história do vôleibol mundial. A ex-jogadora salienta a importância de projetos sociais, como o Ijuí para o vôlei. São projetos como esse que motivam nós que somos atletas, porque é o principal. Eu acho que você trabalhar com criança, você está dando oportunidade dela ter uma oportunidade na vida, né? Seja dentro do esporte ou seja na vida mesmo, porque eu acho que o que o esporte proporciona vai levar para o resto da vida. Durante o festival, além de aproveitar a oportunidade para conhecer a Fofão, tirar fotos, pegar autógrafos, os pequenos aproveitaram para mostrar aos presentes um pouco do talento e a paixão que tem a este esporte. É o caso de Júlia, que com 7 anos já pretende ser uma jogadora profissional. Eu comecei nos campeonatos, daí eu vi jogando e pareceu divertido e eu disse para minha mãe que estava brincando em uma escola que dava para jogar vôlei, daí ela me botou na escola. O esporte muda a vida de muitas pessoas e se depender da animação dessa turma de mais de 2 mil crianças, o futuro dele será maravilhoso. Que maravilha, né? Isso só o esporte é capaz, né? No canal aberto estamos recebendo o coordenador de esportes do Sesc no Rio Grande do Sul, Fabrício Janesini. Fabrício, boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, Farid, e eu que agradeço novamente. Bom, estamos indo para a reta final dos Jogos Comerciários, né? Que terminam neste final de semana. Com certeza, as etapas elas iniciaram há 3 meses atrás. 35ª edição já dos Jogos Comerciários, um dos eventos mais tradicionais do Sesc. E do Estado, né? Do Estado, com certeza, por 35 anos de atividade e modalidades do esporte. Então tivemos mais de 122 etapas que foram realizadas no município do interior do Estado, com aproximadamente 1.415 atletas que existirão neste final de semana em Porto Alegre, na grande final. Bom, os Jogos vão ser disputados no Sesc Campestre e também na PUC. Com certeza, tivemos que fazer uma alocação na PUC. O fato de termos aumentado demais as equipes, que é um fator positivo e algo que nós já havíamos planejado no início do ano. Alocamos na PUC, então teremos os Jogos no Campestre e na PUC neste ano de semana. É sábado e domingo, né? Sábado e domingo, 9 horas da manhã. Todos convidados aí para participar da abertura dos Jogos também. O Manuel Tobias, que jogava um bolão, futsal de salão, é muito bom, futebol de salão, e chegou a tentar jogar futebol de campo no Grêmio. O Manuel Tobias aí está presente? Presente. O Manuel Tobias é nosso colega do Sesc Ceará. Então fizemos um convite. É mesmo? Ele é coordenador da iniciação esportiva do Sesc Ceará. Estará chegando aí amanhã. E com certeza ele estará junto com nós aí na abertura, fazendo, proporcionando uma atividade muito bacana. Movimenta quantas cidades do estado do Rio Grande do Sul, Fabrício? Foram realizados em 32 cidades do Rio Grande do Sul, os Jogos. Não é pouca coisa, né? Não. Fizemos um levantamento hoje de manhã, mais de 7 mil atletas diretamente participaram do nosso evento. E são necessariamente atletas ligados ao comércio? São todos comerciários, 100% comerciários. E isso influencia no rendimento do comerciário depois, a prática esportiva? Bacana. Com certeza esse envolvimento do esporte. O esporte sempre faz bem, né? Você viu agora a matéria do voleibol, o quanto o esporte traz bem a qualidade de vida para os nossos comerciários. O Sesc estava junto lá em Juí, né? Estava junto em Juí. Sim. Depois dos Jogos Comerciários que se encerram agora, o que teremos até o final do ano, Fabrício? Nós temos, dia 21 e 22 de novembro, em Tramandaí, a última etapa do Circuito Nacional de Triatlon. Então, com mais de 300 atletas também de todo o Brasil. Essa o bicho pega, né? Essa o bicho pega. A gente para a cidade para fazer o evento. Porque é nadar, pedalar e correr. E correr, perfeitamente. E tem aí em favorito já? Tem um nome aí despontando? Temos 25 atletas da elite nacional que estarão no evento. E que são comerciários? Na verdade, não. Esses nós temos o público, o usuário também, que é a comunidade em geral que pode participar. Isso aí. Sim, tá certo. Fabrício do Sesc, né? O Fabrício Gianezini, coordenador de esportes do Sesc, no Rio Grande do Sul. Parabéns pelo trabalho que você comanda lá, pela grande equipe que você lidera. E conte sempre conosco aqui do Canal Aberto e do TVA Esportes aos sábados, sempre às duas da tarde, Fabrício. Muito legal. Agradeço mais uma vez a participação. Obrigado ao Fabrício e vamos prestigiar, né, nesse final de semana, tanto na PUC quanto no Sesc, que fica lá em cima, na Protaso Alves, Sesc Campestre. Tá certo? Há condição para temporais em pontos da região central. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam 29 graus. A previsão é a mesma para Santa Maria. Risco de chuva contra voadas e máxima de 29. Em Cachoeira do Sul, os termômetros atingem os 28 graus à tarde. E a Feira do Livro, na capital, tem programas de inclusão produtiva. Um deles, na área da reciclagem. A Lívia Guilherman está lá na Praça Talfânica e vai trazer mais informações a respeito. É, Marcela, é isso mesmo. Trata-se do projeto de educação ambiental Recicla Poa, que está integrando aqui a programação da Feira do Livro até sábado, das 10 da manhã até as 6 da tarde. A cerimônia de abertura foi esta manhã no Largo Glênio Pérez. O Recicla Poa é uma mini unidade de triagem itinerante que vai demonstrar para o público como é feita a separação de resíduos recicláveis após a coleta seletiva. A estrutura conta com uma equipe de catadores de unidades conveniadas e será abastecida com resíduos provenientes do mercado público fornecidos pelo DMLU. A ideia é que o público veja que os produtos geralmente descartados, como plástico, papel, vidro e metal, podem gerar renda para as cooperativas de reciclagem. A destinação dos resíduos ficará sob responsabilidade do DMLU. E agora nós vamos conversar com o historiador Tal Golim, que hoje autografa o seu mais recente trabalho, A Fronteira, volume 3, História da Brava Gente e Miseráveis Tropas de Mar e Terra, que conquistaram o Brasil Meridional, da editora Méritos. Boa tarde, Tal Golim, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Bom, o livro, então, faz parte da série A Fronteira, né? Neste volume você fala do período de guerra entre Portugal e Espanha pelo domínio da América Meridional, nos territórios que abrangem hoje, né? A Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Trata-se, então, de um período de muitos conflitos e tensões? É, foram 13 anos de guerra pela posse do Rio Grande do Sul, foi a principal guerra colonial enfrentada por Portugal, juntamente com as capitanias brasileiras e também a vinda de regimentos açorianos. Então, essa guerra, ela é fundamental porque ela ocorre dentro desse período de 1763 até 78, na verdade, e foi necessário formar o Exército do Sul, através do Marquês de Pombal, que pensou toda a sua estratégia. Contratou o general Bom, que era o comandante de Bremen, um reformador dos Exércitos no século XVIII, e também fez um recrutamento em todo o Brasil. Esse recrutamento feito em todo o Brasil, de mineiros, paulistas, pernambucanos, baianos, nordestinos, de todas as regiões, se transformou também nos povoadores, no principal movimento povoador do Rio Grande do Sul. Então, se nós pensarmos na formação do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul se forma com representações regionais de todo o Brasil e, na verdade, é por isso que o Rio Grande do Sul, até hoje, é uma espécie de representação brasílica, poderemos dizer assim. Bom, foi um período decisivo para a formação da identidade da região e, especificamente, do Rio Grande do Sul? Eu acredito que sim. Se a gente falar assim, antropologia, falarmos na formação gentílica do Rio Grande do Sul, nós vamos compreender que, em todos os processos de guerra, vinham exclusivamente homens. Esses homens, eles vão se transformar em torno de 15% dos exércitos, ficavam como povoadores. Essas pessoas, esses recrutados e mesmo os militares de carreira, eles formavam famílias. Majoritariamente, essas famílias só poderiam se formar tendo a mulher indígena como parceira. Então, a demografia do Rio Grande do Sul vai crescer e as primeiras famílias dos primeiros séculos que vão dar as principais características do Rio Grande do Sul, Então, vão se formar com representantes de todas as regiões brasileiras, de açorianos, também um pouco de espanhóis e outras regiões, e, fundamentalmente, portugueses. Portugueses, esses, na sua maioria, também já mestiços, a maioria mamelucos. Então, nós temos, na verdade, uma região mestiçada, que vai se fundar através do ventre da indígena, o ventre indígena. Então, os principais povos indígenas, o Guaranê, Caigangues, Xoclengues, Minuanos, Charruas, Guenoas, etc., Eles vão encontrar, como diga meu sim, mais de 50 anos, a formação das primeiras famílias do Rio Grande do Sul. Ok, então fica o convite para a sessão de autógrafos, às 5 horas da tarde, aqui na Feira do Livro. Muito obrigada, Raldinho. Uma boa sessão para você. Obrigado, bom trabalho para vocês, que estão fazendo um bom tipo de... Muito obrigada. E eu volto ainda nesta edição com mais informações aqui da Feira do Livro de Porto Alegre. Um bom tipo de... Por renovar o acervo, Biblioteca de Montenegro promove uma feira de troca de livros. E ainda hoje, mais informações direto da Feira do Livro de Porto Alegre. Apoio House On. A Home Store. Um dos livros mais célebres escritos na Argentina, Martín Ferro, descreve a vida sofrida e heróica do gaúcho nos pampas. O autor desta conhecida obra foi o escritor e político argentino José Hernández. Na última terça-feira, lembrou-se os 181 anos do nascimento de Hernández. E quem nos fala mais dessa figura é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, na FM Cultura, 107.7, Demetrio Xavier. Demetrio, eu acho que você já tinha falado a respeito do Martín Ferro, não é mesmo? Boa tarde. Ah, muitas vezes. Boa tarde. Boa tarde a todo o pessoal de casa. A gente fala muito no Martín Ferro no Cantos do Sul da Terra. A gente fala muito no Martín Ferro quando a gente fala na identidade da nossa região. Tu mencionaste o nascimento em 11 de novembro do José Hernández. E é interessante que esse dia passa a ser o dia da tradição na Argentina. Passa a ser o dia da tradição na Argentina. E esse é um assunto muito mais do que argentino, pelo fato de Martín Ferro, que é a obra máxima de José Hernández, que também foi jornalista, que escreveu outras coisas, enfim. Mas o que é mais interessante aí é que essa obra refere um personagem que diz respeito a todos nós. Para nós é até um gentílico. Quem nasceu no Rio Grande do Sul é gaúcho. O que equivale exatamente àquele personagem social, aquele personagem histórico, que é o gaúcho. Também o Uruguai compartilha conosco essa figura, sem a gente entrar no mérito de onde é que começou, onde é que apareceu primeiro, porque essas discussões muitas vezes são estéreis. O bonito é a gente perceber que esse personagem é emblemático de toda a nossa região e, portanto, essa tradição também o é. E muita gente sabe de memória, como eu sei aqui, alguns pedaços do Ferro, o início do Martín Ferro, Aqui me pongo a cantar, al compás de la vihuela, Que el hombre que lo desvelo na pena extraordinaria, Como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Ave solitaria é coisa nenhuma. Eram muitos os gaúchos. E se a gente quiser considerar que existe uma herança, uma tradição que foi passada adiante, na nossa gente, na nossa forma de pensar, no nosso imaginário, ainda somos muitos os gaúchos. Claro que Martín Ferro era um gaúcho daquele momento específico. O livro aparece em 1872 e ele tem muito de denúncia. Na verdade, o que a gente conhece hoje como o livro Martín Ferro são dois livros. El Gaúcho Martín Ferro, de 1872, Y La Vuelta de Martín Ferro, de 1879. E é fantástico a gente pensar que isso começa a ser escrito. Tem gente que contesta isso, mas a história é linda e é provável que seja verdadeira. Começa a ser escrito na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, em Santana do Livramento. Isso simbolicamente ainda une, mais ainda, sendo o autor argentino, as três pátrias, essa pátria toda do gaúcho. É importante a gente recordar isso hoje, porque a gente está em plena feira do livro. Existem seis traduções, nada menos, seis traduções de tipo de intenção e de qualidade variada para o português. Existem versões bilíngues, que são sempre as que eu recomendo, para que a gente coteje com o original. Existe muito Martín Ferro no original em espanhol, comentado, comentado por Miguel Donamuno. Os comentários de Jorge Luiz Borges sobre o Ferro têm muita coisa para garimpar na feira a respeito desse livro, que já foi dito que é a Bíblia do gaúcho. Dito seja como for, com referência ou não numa Bíblia, é um livro emblemático para todos nós e, por isso, essa é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. Tá certo. Obrigado, Demetrio. O pessoal vai, com certeza, pesquisar bastante a respeito lá na Feira do Livro de Porto Alegre. Obrigado, Demetrio. Tchau, tchau. Na região da campanha, o tempo fica instável nesta quinta-feira. Em Bagé, a chance de chuva é maior à noite. A máxima é de 27. Pelotas tem chuva em pontos isolados. As temperaturas não sobem muito, faz 23 graus. Em Rio Grande, a máxima chega aos 22. Há previsão de pancadas rápidas. E para estimular a leitura, a Biblioteca Pública de Montenegro, no Vale do Caí, está promovendo uma feira de troca de livros na cidade. Os detalhes da reportagem da TV Cultura do Vale. Você compra um livro e lê. Aí chega a dúvida. O que fazer com o exemplar depois de conhecer os detalhes da história? A resposta para essa pergunta vem através de uma ação da Biblioteca Pública de Montenegro. A equipe de funcionários organizou a primeira feira de troca de livros da cidade. Hoje é um dia só de troca de livro. A própria lei coloca que hoje não pode haver comércio. Então a comunidade pode passar aqui pela praça, olhar as bancas e fazer a troca de livros. A Manuela tem oito anos e já é uma leitora assídua. Mesmo com pouca idade, ela já entende a vantagem e importância de compartilhar livros. Os livros que eu não leio mais, eu posso trocar por os que eu posso ler. E não é apenas a comunidade que se beneficia da feira de troca de livros. As escolas da cidade também foram convidadas a participar. Na nossa escola, nós nunca habíamos feito isso. Estou pensando já para a feira do livro do ano que vem. Eu acho importante porque nós trouxemos livros que não atingem os nossos alunos. E eu peguei alguns infantis também para ver se a gente consegue trocar. Bom, e o balanço da feira do livro de Porto Alegre trouxe um dado importante há três dias do encerramento. E é isso mesmo, Lívia? É, Marcela, é isso mesmo. Segundo a organização da feira, aumentou em quase 10% os números de exemplares vendidos este ano. Obras, né, que do autor até o leitor percorrem um longo caminho. Nos primeiros dez dias da feira do livro foram vendidos em torno de 200 mil exemplares, 7% a mais em comparação ao mesmo período do evento no ano passado. Para a organização, este aumento tem a ver com a grande presença de público, a diversidade de títulos e as ofertas. Até chegar nas mãos do leitor, o livro passa por uma série de etapas, que começa no escritor e termina nas livrarias. E todo esse processo está diretamente relacionado ao preço final da obra. É a cadeia produtiva do livro que vai além da criatividade do autor, mas envolve custos de produção e a margem de lucro das partes envolvidas. O preço de capa é cinco vezes o preço de produção. Um livro que custe para o editor produzir 20 reais, por exemplo, ele multiplica por cinco e o preço que o consumidor vai pagar na livraria seria 100. Desses 100 reais que o cliente paga, 20% é o preço de produção, 20% é o lucro do editor, 10% é o lucro do autor, 15% é o lucro do distribuidor e 35% é o lucro do livreiro. Para este livreiro, a cadeia produtiva do livro não encarece a obra. Portanto, o que afasta as pessoas das livrarias não é o preço, e sim a falta de incentivo à leitura. Essa diminuição de leitura, de apto de leitura nas crianças, é toda origem na escola. A escola está deficiente e nenhum governo tem coragem de mexer nisso aí. No mercado editorial, o livro de um autor renomado pode ter preço igual ao de um autor desconhecido. O que vai garantir o lucro desse escritor e de toda a cadeia produtiva é o volume de vendas e os relançamentos. Mas para isso, a obra tem que ser boa. Para o escritor gaúcho, Alcice Uish, com vários títulos publicados e premiados, a qualidade está acima de qualquer tabela. Me perguntaram ainda o ano passado qual é a maneira de conquistar mais leitores e eu respondi, escrevendo melhores livros. Há o lado de escrever bem para que o leitor não pegue no sono, e há esse da mensagem que tem que ser realmente forte e que colabore para melhorar um pouco a nossa vida em coletividade. E vamos agora a alguns destaques aqui da feira. Às três horas da tarde, tem a apresentação de Personagens Sem Vida, uma peça de rádio-teatro com a participação dos moradores da Casa do Artista Rio Grandense e convidados. Vai ser no Museu da Comunicação Hipólito da Costa. Às seis da tarde, acontece uma palestra sobre as lendas de Simões Lopes Neto na Biblioteca Pública do Estado. É uma comemoração aos 150 anos de nascimento do escritor em 2015 e ao centenário da sua morte ano que vem, em 2016. E às oito horas da noite, tem no teatro Carlos Urbim o recital Caio F. Existe sempre alguma coisa ausente, que é sobre a obra de Caio Fernando Abreu. Bom, a programação... Esses são alguns dos destaques apenas, né? A programação está cheia, então fica o convite. É só aparecer aqui na Praça da Alfândega para conferir essas atividades da 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. É com você aí no estúdio, Marcelo. Acerto. Muito obrigado, Lívia. Lívia Guilherme, indo direto lá na Praça da Alfândega, no centro da capital, na Feira do Livro. Amanhã, no canal aberto, a gente vai voltar a falar de Feira do Livro, informações sobre a Feira do Livro. Programa também desta sexta-feira. Vamos falar sobre o recadastramento eleitoral biométrico. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri